E agora vamos à conversa, até porque não temos tempo a perder, vamos juntar arte, materialidade do corpo e ainda lidar com a doença. Vamos a isto. Olá, muito boa tarde Susana. Muito bem-vinda. Vamos falar de facto sobre este livro, ainda não referimos o título porque vou deixar para si, para a autora. Parece de facto uma obra única porque consegue falar destas três questões que eu levantava há pouco. O olharmos para uma doença, neste caso o cancro da mama, mas darmos uma outra reflexão. A Susana de Noronha, para quem não conhece, é antropóloga, também mestre em sociologia. De facto, como é que decidiu primeiramente realizar esta obra, fazer esta ligação? Bem, da mesma forma que o livro fala, numa espécie de realidade triangulada, as coisas juntaram-se na minha vida também de uma forma triangular. Em primeiro lugar, porque esta paixão pela arte vinha desde a adolescência, pela prática e pela teoria da arte. Uma experiência muito brutal, familiar de cancro, de um cancro não de mama, mas de tecidos moles, de um braço esquerdo, de um braço esquerdo da minha mãe, que me lançou nisto tudo. Foi a partir daí que começou a pensar, da reflexão sobre a doença e o corpo. Como transformar isto em algo produtivo para mim, para a minha família, não só como mulher e como filha, mas como investigadora. Porque a ciência social tem de ser transformadora também ela. E eu pensei, como transformar isto em algo produtivo e trazer isto para o meu próprio trabalho. Mas isso juntou-se também à minha transição entre antropologia e sociologia. Eu tinha iniciado a minha formação académica em antropologia, que já procura estas histórias de pessoas com rosto e com nome, e que é um olhar muito afunilado para a pessoa. Mas depois a minha transição para a sociologia, no processo de mestrado, eventualmente tem um olhar mais abrangente. Procura também as questões sociais. Não só as culturais e biográficas, mas as sociais. E isso de alguma forma fez-me tentar triangular isto tudo e juntar este triângulo que surgiu neste livro. Portanto, esta paixão pela arte, uma experiência de cancro e a ciência social. E como é que podemos, no fundo, unir tudo isto? E é uma coisa muito própria à antropologia e a se buscar daquilo que nós chamamos, que é um palavrão que é o hémico, que são as experiências, no fundo, destas mulheres, ou seja, de quem vive a realidade oncológica ou a experiência oncológica. O que é que estas pessoas têm-nos para dizer? Exatamente. No fundo, são conhecimentos que estão na base do social e do cultural, mas que têm este detalhe de cada vida, a especificidade de cada biografia. E foi isso que eu fui procurar. Susana, a fragilidade tem uma beleza muito particular, a coisa artística também. É. E no fundo, estes corpos, ao mostrarem a fragilidade que todos nós temos, que é de estarmos sujeitos à doença, neste caso à doença oncológica, e este corpo feminino da nossa mama estar sujeito a uma doença que nos retira uma parte daquilo que consideramos como feminino, mas ao mesmo tempo são corpos fortes. Porque o que eu costumo dizer, corpos que atravessam o adoecimento, o tratamento com a quimioterapia, a radiação... Toda essa beleza do processo. São corpos fortes porque resistem a tudo isto e de alguma forma sobrevivem e têm estas histórias para contar. E ainda aqueles que são confrontados com o processo de metástase conseguem-nos deixar estas histórias em arte. Uma coisa que eu procurei e que eu acho muito interessante na arte, porque agora pegando um pouco o título e daquilo que fala o livro, que é a arte como experiência, conhecimento e ação sobre o cancro de mama, a arte faz coisas. E esta ideia era ir buscar os saberes não só destas mulheres, ou seja, de quem vive a experiência do cancro, mas que capacidades transformadoras ou que capacidades de ação existem na arte. E de facto a arte faz muitas coisas. Não quer dizer que seja uma espécie de panaceia que pode resolver tudo e nos dizer tudo sobre a doença oncológica, não é isso. A ciência social dá-nos uma versão desta realidade, a biomedicina das outras, as mulheres da sua experiência vivida trazem-nos estes saberes da experiência incorporada, mas a arte faz muitas coisas. Por exemplo, logo desde os momentos do diagnóstico e do adoecimento, aquilo que nos é estirpado como a mama, como o cancro nos processos da cirurgia, eu diria que estas artistas recuperam, elas conservam. Por exemplo, muitos dos processos de desenho e de pintura é tentar dar uma forma, materializar o cancro. Como dar uma forma e uma cor a este processo? Criar uma entidade no papel ou na tela. Portanto, é materializar. Depois ajuda a dar controlo sobre todo este processo de devastação provocado pela doença. Todo o desarranjo que faz nos nossos objetivos de vida, daquilo que esperamos profissionalmente, daquilo que esperamos como família, como mulher, tudo é alterado, é desarranjado, o tempo, o espaço é desarranjado. E a arte também ajudou estas mulheres, no fundo, a tentar conferir um sentido e controlar tudo isto. E lá está, e criar um projeto de documentação, tudo parece muito ordenado, a queda do cabelo, as cirurgias, a cicatrização, o implante, a reconstrução, tudo isto é calentarizado e tornado visível, não é? E de alguma forma permite também a mim ou a Ana Rita partilhar, ou seja, retirar estas experiências de baixo da pele e quando vemos estas fotografias, estas pinturas ou estas colagens, podemos sentir nas nossas próprias partes corporais algumas das sensações e das emoções que estas mulheres sentiram. O terror, porque também temos um corpo, somos mulher, conseguimos sentir de alguma forma empática esse impacto do terror. e ligarmos com isso também. Susana, estamos a falar de quantos projetos? 24 projetos? 24 projetos que não são 24 mulheres. Porque muitas vezes os projetos são documentados ou fotografados por uma amiga, pela filha, pela mãe, por uma foto ao jornalista, por uma fotógrafa comercial, portanto envolve mais do que 24 mulheres. São muitas mais, mas são 24 experiências de cancro de mama. Quanto tempo para congregar este resultado final? Bem, isto é um trabalho que eu ando a fazer desde 2005 e continua. Na altura, em 2003, quando a minha mãe passa pelo processo de doença, eu fico interessada, mas ainda estava na licenciatura, estava a fazer um trabalho diferente. Foi também uma forma de exorcizar o que estava a sentir. Porque é sempre uma situação, calculo que seja uma situação muito difícil e que abale toda a família. Porque o nosso chão é desmantelado. Porque estamos a falar da família, estamos a falar da nossa mãe e de repente tudo aquilo que tínhamos como seguro, aquele conforto, a proteção familiar de alguém que vai estar ali para nós, é colocado em causa. E quando tu pensas a tua mãe como uma mulher de força, que se define como trabalhadora, e essa pessoa vai perder um braço, ou tu não sabes sequer se vai perder a vida, tu precisas conferir sentido. E tu usas todos os recursos que tens para tentar fazê-lo. Nem que seja transformar o teu próprio trabalho numa ferramenta de trabalhar. Não só a minha carreira e a minha profissão para me tentar também definir, definir o meu campo de trabalho, mas de alguma forma eu levei esse trabalho para dentro de casa. Porque, de facto, a mim deu-me uma visão diferente daquilo que a minha mãe passou, de vê-la não como uma mulher que tem uma deficiência ou que está incompleta, mas ver uma completude diferente no quanto eu olho para ela. Porque para mim ela é completa. E ela própria diz, eu faço tudo, demora um pouco mais de tempo. E, de facto, os corpos mudam, mas são válidos. E estas mulheres o que nos mostram, por exemplo, os projetos de fotografia mostram muito isto. Mostram-nos corpos radicalmente daquilo que nós vemos como estereótipo e daquilo que se calhar que eu e a Ana Rita estamos habituadas a ver ao espelho. Vemos um corpo completo e definido e dentro do padrão daquilo que concedimos como normal ou como sensual ou como fenino, como maternal, porque podemos ter filhos e temos seis para amamentar. Mas vemos mulheres mastectomizadas, assimétricas, calvas, que com certeza já não poderão ter filhos, mas que são corpos válidos. Porquê que um corpo, por ser diferente, por não ter uma mama ou não ter duas mamas, porquê que há de ser estranho, inapto para algo? De facto, algumas perdem a capacidade de maternálogo, de ter filhos de amamentar. Ou porquê que se fala da perda de sensualidade, nesses casos? A sensualidade terá que vir de dentro, não é? A sensualidade vem de muitos pontos, não é? Com certeza. Nós não nos definimos por uma mama ou por duas. É por um pacote inteiro. Nem o corpo da mulher se resume a isso. Mas o que é interessante nestes projetos é que mais vezes esses detalhes são relevantes, mas uma coisa interessante na arte, é que não tem uma forma padrão de olhar as coisas. Enquanto para algumas mulheres, o corpo assimétrico, de mostrar a cicatriz como uma espécie de medalha, é importante. É uma espécie de manifestação. Essa assimetria é importante para contar uma história. É uma história que se conta no corpo, nas suas cicatrizes, nos seus traços, nas suas imperfeições. E aí sempre faz essa beleza daquele corpo específico. Enquanto para outras, a reconstrução é um processo em que coisas que a partir de a partir de cima artificiais e que entram para dentro de nós, uma espécie de acessório, passam a fazer parte da mulher que agora é, da mulher que nasce e não da mulher que se foi. E de alguma forma, essa estratégia diferente, de ir olhando a mama, de ir olhando os implantes, de olhar todo o processo de doença, de uma forma tão variável, é isso que é a riqueza destes projetos. Porque nos mostra que, para além desta imensidade de saberes e de experiências que existem da doença oncológica, é esta variabilidade. E tentar capital é complicado. E os antropólogos gostam muito do detalhe. E é complicado. Mas nós também temos de procurar algumas recorrências, não é? E de ver... E depois, sobretudo, Susana, porque é... E eu dou-lhe já os parabéns, porque acho um livro e uma obra, de facto, interessantíssima. E faz depois também um outro trabalho, que é o de, de facto, partilhar também as experiências, dar a conhecer e dar um outro olhar. Artisticamente ou não, é o dar um outro olhar também ao cancro, neste caso, ao cancro da mama, e a forma como as mulheres também lidam com isso. E é muito importante ter-se encarado de frente o rejuvenescer de uma nova mulher. Exato. Porque esta ideia... O ultrapassar o estigma. O livro, para além dessa, de uma visão diferente da arte, da arte não como objeto decorativo que se pendura na parede, mas como algo que faz parte da doença. Eu não digo que isto é uma reprodução ou uma representação da doença. Faz parte do cancro. Porque se ajudou estas mulheres a viver e a compreender e a agir sobre os seus processos de doença. Portanto, faz parte daquilo que é a doença oncológica. Mas uma coisa interessante que estes projetos fazem é agir no social para nos mostrar que há outra forma, de facto, de ver a doença oncológica. E esta ideia de que o cancro, de facto, é algo que subtrai, é um processo subtrativo, porque nos tira pedaços, nos tira mamas, nos tira certezas até. Portanto, é um processo subtrativo, mas também é um processo aditivo. E é o que estes livros nos quer mostrar, que é estas mulheres têm um saber que mais ninguém tem, pelo menos aqueles que não vivem este processo. A ciência social não pode dar esta versão da realidade, a medicina também não nos dará. Só estas mulheres que passam por estas sensações e emoções, e é aquilo que eu costumo dizer, há um vértice do cancro que são sensações e emoções. E que também é algo pensado, também são conceitos, também são ideias. E só estas pessoas que passam pelo processo da doença oncológica que nos podem transmitir este saber. e eu costumo dizer que o meu trabalho também foi possibilitado, não só por esta questão familiar que me projeta, mas porque eu estou neste momento a fazer o meu doutoramento no Centro de Estudos Sociais em Coimbra, da Universidade de Coimbra. Também se interessou por esta. E é um centro que puxa exatamente os seus investigadores que trabalhem esta questão das narrativas silenciadas ou marginais. Porque nós damos atenção à versão genética e biomédica daquilo que é o cancro. Exatamente. E não olhamos pelas outras perspectivas. Olhamos para estas narrativas pessoais e biográficas que têm o saber imenso que de facto nos pode ajudar a transformar as causas e as consequências. Porque muitas destas mulheres, quando esta arte se torna pública ou coletiva em exposições, em catálogo ou na internet, vem com o objetivo de intervenção ou de ativismo de transformar a nossa visão de retirar a doença do corpo e o colo na rua. Vamos falar das causas sociais e ambientais da doença. E mais próximas dos outros e sobretudo também não é desdramatizar, tirar o poder negativo, que naturalmente atinge todas as famílias, mas sobretudo também dar este novo olhar que me parece importantíssimo. Falou dos estudos e da importância. Vou agarrar aqui também um livro que falou da Universidade de Coimbra que se dedica. Nós estaremos aqui disponíveis sempre mais mulheres para conversar consigo e com outros. Agradeço o convite e esse apoio. Muito obrigada. É todo o nosso prazer. E agora temos também um passatempo que eu vou já explicar, Susana. Foi um grande prazer conversar consigo. Muito obrigada. Ana Rita, muito obrigada por esta oportunidade de poder partilhar e divulgar os resultados desta investigação. Muito obrigada. E já agora deixar a mensagem que se houver mulheres em Portugal que utilizem os recursos criativos da arte, que me contactem, porque é difícil em Portugal ter esta abertura. Exatamente. Tem algum contacto, Susana, que possa dizer lá para casa? Sim, o meu e-mail. Muito bem. Mail, M-A-I-L, arroba susananoronha.com. Portanto, se alguém me estiver a ouvir e quiser partilhar a sua história, Muito obrigada também pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Ficamos a conhecer desta forma uma obra belíssima e a simbólica sobre a interligação e a reflexão entre arte, vida e a experiência da doença. Uma leitura, no mínimo, inspiradora. E é o que queremos que conheça. Temos cinco exemplares deste livro magnífico para lhe oferecer. Apenas tem de enviar um e-mail com os seus dados pessoais para mmpassatempo.sic.pt Boa sorte e boas leituras. A nossa próxima conversa...